Pois é, meus amigos, vamos hoje conversar um pouco sobre quando se envelhece devagarinho. À medida que a gente vai envelhecendo, há sentimentos variados, dispares, não é? Lembranças do passado, muitas lembranças do passado, o presente e também apreensões. O que vem depois? Morar num lar de velhos? Depender dos outros? Do tempo dos outros? Do dinheiro dos outros? Será que nós estamos preparados para o fim? Como é que vai ser o nosso fim? No caso de um marido e mulher, quem vai primeiro? Quem vai cuidar da sogra? Que custa morrer às vezes, não é? Meu Deus. Há um sentimento também do dever cumprido. As lutas, os filhos criados, não é? Os que vão envelhecendo têm um tempo para fazer esse retrospecto que às vezes tem qualquer coisa chata, de remorso. Não devia ter feito aquilo. Jogue-se nos braços de Deus. Eu imagino aqui um médico que envelhece. Estou me lembrando de um médico de Petrópolis, muito querido. Com o seu estetoscópio. Pensando nos clientes. Penso num padre que vai de bengalinha para o confessionário. Penso em todos aqueles que amadureceram os frutos da sua vida e chegaram a ser pessoas adoráveis. Será preciso dar lugar aos outros. Os que chegam. Mesmo que esses que chegam sejam louquinhos da silva. Mas o lugar é deles. Eles que se virem. É um tempo também da gente rezar, ler, não olhar demais o relógio. Já me mandaram até tirar o relógio. Esquecer as mágoas. Esquecer os ressentimentos. E jogar-se nos braços daquele que nos ama. Meus queridos, como é bom envelhecer sem amargor. Tudo de bom e até um outro encontro. Querendo Deus. Amém. 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 Amém.